No Mãos à Obra de hoje, trouxe uma peça decorativa de mobiliário para incorporar nesta decoração. Olá! Uma mesa de apoio! Muito bom! Então, Carlinhos, achei que era giro desenharmos aqui uma peça mais uma bricolagem, sabe que eu adoro os bricolages, mas eu fui à Leroy Merlin e simplifiquei aqui o seu trabalho, porque eu trouxe as peças já todas cortadas com a dimensão que eu quero, ou seja, não há cortes. E isso simplifica bastante. Isto é um tampo de cozinha, não é? Isto é um tampo de cozinha em carvalho, que eu vou aproveitá-lo. Porquê? Porque entra aqui um bocadinho a decoração, eu queria aqui a madeira, portanto este tampo é robusto e fez-me sentido utilizar esta madeira. Como é que pensei nisto e agora preciso aqui um bocadinho da sua ajuda? É um cubo, é fácil, é vazada, para também não ficar uma peça muito pesada. É assim para levar um candeeiro, portanto é assim uma peça mais decorativa, assim de apoio ao sofá. Temos um quadrado em cima, um quadrado em baixo e depois temos as laterais. Ok. Simples, portanto dá este cubo assim como eu fiz o desenho. Bom, aqui temos duas alternativas, oh Teresa. Ou aprofusamos diretamente as tábolas todas, portanto vamos assumir os parafusos. Isto é para pintar ou vai ficar ao tom? Não, vai ficar ao tom. Eu trouxe assim uma velatura também para o carvalho, meio transparente, portanto vai-se ver. Sim, mas de qualquer outra maneira o que é que eu vou fazer? Vou aprofusar e vou arranjar uns tacos de carvalho também, tapar os parafusos. Tipo tampinhas. Tipo tampinhas, ou seja, lixado, dá-se na velatura. E se pintássemos com uma cor, me tomava e pintava. Me tomava, assim também já não se viram os parafusos. Ah, foi o que fizemos na estrada que você não vê nenhum parafuso. Exatamente. Então vamos a isso? Mãos à obra! Como isto é quadrado, temos que ler depois o desenho da madeira. Este está bem. Este está bem. Este vai para cima? Este vai para cima. E aquele é o outro... Mas estás a ver? Já não dá. Olha lá o desenho aí embaixo. Sim. Porquê? É assim. Ah? Não, é um quadrado. Estamos para cima. Ah, está bem. O desenho, sim. O desenho, sim. Agora vamos fazer isso aí. Está feito. O desenho da cabaxi, vamos embora. Como sempre, vamos escariar para embeber a cabeça do parafuso e depois vamos fazer a guia. Bom, o que o Dervan está a fazer é um trabalho excepcional. Isto porquê? Os cantos vão ficar ligeiramente arredondados para as pessoas não se aleijarem. Pronto, para ficarem assim deste aspecto. Agora, em seguida, o que é que vamos fazer? Já pusemos os parafusos, já fizemos os buraquinhos e agora com estas buchas de madeira, que existem no Alguemang lá, vou aplicar um bocado de cola. E depois é só meter as buchas de madeira, para colar, deixar secar, cortar e lixar, está feito. Bom, agora vamos tirar o excedente. Eu gosto muito de usar esta serra, que é uma serra curta a ferro, vai ficar certinho e depois no fim passar uma lixa e está feito. E aí A CIDADE NO BRASIL